Teresina possui hoje aproximadamente 203 crianças vítimas de violação de direitos, tanto no âmbito familiar como no comunitário. Elas estão distribuídas nos sete abrigos existentes na capital. Destes, quatro são governamentais. No entanto, a demanda está cada vez maior do que a oferta de serviços. E mesmo assim, diante dessa realidade, este abrigo, mesmo construído, passou cerca de três anos sem funcionar. A Casa de Acolhimento Reencontro, localizada na Zona Leste de Teresina, foi construída para atender até 20 crianças de 0 a 12 anos, vítimas de negligência, maus-tratos, violência física e abuso sexual, ou questão sob medida de proteção ou vulnerabilidade social. O local foi oficialmente aberto nessa quinta-feira e atuará com dois tipos de serviços. A gente vai estar acolhendo 20 crianças, pelo menos essa é a meta que a gente tem, institucionalmente. Essas crianças vão estar aqui conosco na instituição. E nós também vamos ter o Partilhando Cuidado, que é um serviço de família acolhedora, onde essas crianças vão estar sendo acolhidas em famílias que se cadastrarão, serão selecionadas, capacitadas para receber essas crianças na sua residência. A previsão da Casa começar a receber as crianças é a partir do dia 24 deste mês. No entanto, até lá, alguns ajustes deverão ser realizados no local. Nas dependências, paredes sujas e manchadas. Devido ao longo período fechado, o mato prevalece nas áreas internas do abrigo. Faltam móveis e equipamentos. A gente ouve esse prazo de hoje, que nós contamos dia 9, até o dia 24 para a gente estar com a casa completamente equipada para o recebimento dessas crianças. Nós já estamos praticamente uns 80% a 90% com a casa ok. Então, até o prazo do dia 24, onde a gente vai estar acolhendo essas crianças, com certeza a casa já vai estar 100% completa.